Mas eu aviso pra todo mundo, pra não me assustar, seja pra amigo, pra ela, eu já falei, não brinca, porque eu tenho a reação, minha irmã uma vez, foi brincar comigo, foi brincar de assustar, eu já dei, pá, pegou aqui, ó, na minha irmã, aí eu, nossa, não sabia o que fazer, e ela lá desesperada, com um soco no pescoço, aí eu já aviso todo mundo, não me assusta, pelo amor de Deus. Então, aquele dia à noite que você me deu um soco, dormindo, você disse, não, eu achei, eu sonhei que a Bia tava caindo, mentira, 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 eu sonhei que a Bia tava caindo, aí eu fui pegar ela no sonho, pá, veio um tapa no peito dela, assim, ó, aí eu, nossa, desculpa, desculpa, aí ela, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, meio sonâmbula, ai meu Deus, ai meu Deus, e eu vendo que ela tava sonâmbula, aí eu, e quando ela tá sonâmbula, eu simplesmente ignoro, eu não fico tentando conversar, porque eu, vai, dorme, 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 ai, dorme. Ele acha que eu sou sonâmbula 24 horas, porque ele me ignora 24 horas, não, mas de manhã eu ignoro, porque, às vezes eu saio, eu tô andando devagarzinho, falei, não vou deixar ela acordar, vou deixar ela descansar, vou devagarzinho, olha ela, vem aqui e me dá um beijo. Eu falo, caralho, eu tentei sair devagarzinho. Não, mas ela tá sonâmbula, ela não vai lembrar desse beijo. Eu lembro. Não lembra. Eu lembro sim. Porque depois a gente fala disso, ela, sério que eu falei isso? Aí ela fala depois, né? Eu tentei uma vez ignorar a Flávia, aí eu saí do quarto e falei, meu, acha, ela não vai nem perceber. Aí tocou meu celular e eu falei, você não vai me dar um beijo? Eu fingo que não beijo, eu não peço na hora. Eu falo, hum, tá saindo. Ah, o que você vai? Ele tá na porta, eu volto. Não, mas assim, o Gabriel dorme no meio de nós dois. Vocês conseguem dormir bem? Porque quando a Bia tá no nosso meio, eu fuduro, meu pescoço acorda travado no outro dia. Eu também. É, costuma. Não, mentira. Essa semana, eu tô pôndo o Gabriel no berço agora, eu falei assim, é meio que um código. O Gabriel vai pro berço, hum, aí eu pus o Gabriel no berço, ele chega e fala assim, ah, vamos pegar ele, tadinho. Aí eu falei assim, amor, ele, ah, vamos pôr ele, tô com saudade. Código de quê? Ele trouxe o Gabriel, oi? Código de quê? Não entendi. É, você tá sem entender? Não entendi. Vamos entender. Velha. Não. É, o intuito dessa live é DR, tá? Não sei se vocês não perceberam ainda, a gente quer causar problema. E comparar casais aí, enfim. Quem quiser arrumar problema, é só... Mandei a pergunta. Não, mas falando sério, o Gabriel dorme com a gente no meio. E aí, não é bem o meio. Porque lá, eu tô amamentando, então é tipo, 70% a cama é dela, e daí fica aquele espacinho. Amor, você tá mentindo ao vivo. Você fala os negócios. Eu aguardo pra você e ele, assim, o Gabriel ainda vira pro seu lado. Ah, ele é muito lindo, viu? Ele fica me dando os tapinhas nas costas, assim. Aí eu viro e ele vê que não é mamãe e ele vira. Aí dá um sorrisão. Não. Não, ele é muito lindo. Ele me ama muito. Gente, que criança linda. Ele é muito feliz. Não, amiga, mas ele é perfeito. Tipo assim... Puxou muito o pai, né? Eu não acho... Eu acho a cara da Flávia. Não, não. Ele deu uma boa misturada, falando sério. O queixo da Flávia. E fala tirando a camisa. Puxou o pai, né? Puxou o pai, velho. Olha, você não vai quebrar a minha decoração aí atrás, tá? É, chega. Obrigada. Puxou aí, amor. Tá muito difícil. Tudo na permuta, não tá pago, é empréstimo, tem que devolver. E aí ele fica dando tapinha, assim. Eu acordo o tempo inteiro, mas toda vez que eu acordo, todas as vezes que eu acordo, a Flávia já tá acordada, amamentando, cuidando. É um absurdo mesmo. A Flávia não dorme cuidando dele. É um absurdo. É, viu? É uma mãe, super mãe, super mãe. Não, então. Por que que ele foi pra cama? Porque onde a gente morava não tinha um quartinho, um espaço dele. E o berço que fica do lado da cama não cabia, ele ficava torto. Aí eu punho o Gabriel bebezinho, o Gabriel rolava e ficava com a cara assim no berço. Então não dava. Então a gente falou, vamos deixar ele aqui. E outra. De ficar acordando, de ficar, tipo, era mais fácil pra mim, pra não levantar. E até, e não tinha um lugar pra deixar. Aí, só que demorou muito a obra. A obra demorou dois anos pra ficar pronta. Dois anos de obra. Então coisa que a gente pensou que ia dormir na nossa cama uma semana, ele ficou seis meses dormindo. Então já acostumou a rotina, né? Ah, é verdade. Quando ele nasceu, você falou, ah, ele vai nascer e vai tá pronto a obra. Já era pra nascer na casa nova. É verdade. Não deu tempo, ele mudou agora. Só que, o que eu percebi, não é ele que sofre de ir no negócio. A gente sofre. Eu te falei isso do Marcelo, não é brincadeira não. Ele chega e fala assim, ah, cadê o Gabriel? Vamos pegar? Parece que já é nosso, sabe? Ah, é muito gostoso, né? Uma necessidade de estar pertinho. E agora que ele tá maiorzinho, é melhor? Porque quando ele era muito pequenininho, eu tinha muito medo. Não dá medo. Põe do seu lado aí. Mas aí você vai ter medo, quando crescer, você vai ter medo também. Igual, esses dias a Bia, eu fiquei lá com a Bia duas horas acordada, querendo brincar de madrugada. Sim. Aí eu falei, vixi, vou ficar. Aí quando passou as duas horas, eu tava caindo e ela lá, batendo palma, brincando. Eu falei, não, eu vou levar pra Tatá, Tatá dá o peito e aí ela dorme. Aí a Tatá colocou ela no cantinho da cama, não no meio. Mas eu tava abraçada assim, ó. No cantinho. E deu o peito e começou a meio que dormir. Aí eu falei, meu, aí eu não consegui dormir, porque eu falei, e se ela cai pro lado? Mas tinha um travesseiro. A Bia tava deitada aqui em mim, não tinha como ela cair, Bia. Aí eu fiquei umas duas horas lá na cama, lá. Ele enche o chão todo de almofada. O chão inteiro. Almofada de tredom, ele põe. Pode ser que o Gabriel esteja no meio, ele acha que o Gabriel vai virar da cambalhota e cair. Mas é importante, porque eles caem. Caem. Oxe, vários amigos nossos lá, todos falaram, minha prima, caiu, a Duda caiu. Todo mundo cai. É verdade. Todo mundo quer dar um vacilo e já era. Sozinhos, eles são mágicos. Ele já caiu? O Gabriel já caiu. Ele caiu da cama uma vez, mas o Marcelo faz a coisa toda mesmo com a almofada. Acho que tá mais macio no chão do que na nossa cama. É, tem um travesseiro com a bolada. Uma única vez que a gente escutou, ai, aí foi ver ele dormindo na almofada ali embaixo. Ele dormiu lá embaixo. Aí eu, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Eu pensei, ai, meu Deus, peguei, porque passa mil coisas na cabeça, né? Deus me livre. Aí eu fiquei me tremendo até o outro. Eu pensei, ai, meu Deus, peguei, porque passa mil coisas na cabeça, né?